Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa impressionante que eu acho que tem a ver com o mistério do Monte Schillade Galera, o negócio é muito impressionante Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui, onde tem o desenho do Monte Schillade E eu acho que tem muito a ver com esse desenho aqui da espaçonave Do disco voador Galera Aqui atrás do teleférico Isso mesmo, atrás do teleférico no Monte Schillade Todos conhecem, né? Vou mostrar aqui a localização Às vezes tem um iniciante aí no GTA que não sabe aonde fica Nesse ponto do mapa Atrás do teleférico Nessa parede Olha isso Galera Deixa eu pular aqui Ó O desenho Da cabeça de um alien Isso mesmo Olha isso Porra, o negócio é É doido Olha aí galera O desenho Da cabeça de um alien Vou tentar marcar aqui pra vocês Será que eu vou conseguir? Vamos ver Ó Será? Vou conseguir marcar E quem me mostrou isso aqui foi o Mano Lactoys O link do canal dele tá aí na descrição Quando eu vi isso aqui, velho Porra, mano Eu fiquei em choque Em choque Será que tem alguma coisa a ver com a DLC que estão falando Que vai vir aí pro modo história Né? Olha isso, família Vamos pegar aqui assim agora Galera O bagulho é assustador, velho Olha isso Aqui O formato Da cabeça de um alien Os olhos Aqui Aqui é uma espécie, né? A parte do Do nariz E a boca aqui Negócio sinistro Sinistro, família Então Não esqueça de avaliar o vídeo Deixar aquele like Aquele favorito E compartilhar E aqui em cima Também, galera Ó Tá vendo aqui Tem o formato ali De um Outro rosto Ó Esse aqui Já parece ser De um animal, velho De um alien Muito Esquisito Né? Vamos tentar contornar Pra ver mais ou menos O que parece Tá ligado Aquele alien Do Pô Daquele filme, mano Eu já Me Esqueci aqui, velho O nome Bagulho sinistro Família Mas se eu lembrar O filme aí Eu vou colocar O desenho Do Do alien Você vai ver Que parece Bastante Olha que Foda Galera Tô Marcando Aqui, ó Que é como se fosse Uma A Bochecha Do Ó Tá vendo Sinistro Aqui, galera E aqui O alien E ali Uma outra coisa Que Eu não Sei o que Que Possa Possa Ser Também Galera Tem um Outro Negócio Que acontece De madrugada Isso mesmo Fora Esse mistério Aqui Dessas imagens Tem Uma outra Coisa Que acontece De madrugada Desse lado Aqui Nessa parte Nessa parte Certo Nessa parte De madrugada Acho que É As Duas Horas Da Manhã Aparece Aqui Uma Espécie De Tela Ou cabos Então Eu vou Esperar Chegar Esse horário Pra mostrar Pra vocês Certo Então Quando Chegar Próximo Do horário Eu volto Família Falta Pouco Tempo Para aparecer E eu já Vou ficar Aqui Nesse Esqueminha Nessa Parte Aqui Do teleférico Na parte Debaixo E Aqui Na estrutura Do teleférico É Onde Vai Aparecer Esses Cabos Ou Tela Vamos Ver Então Já Vou Ficar Aqui No esqueminha Pra não Perder O horário É As Duas Da Manhã Mais Ou Menos As Duas Da manhã Né Velho Vamos Esperar Tem um esqueminha Você não pode Ficar olhando Você não pode Ficar olhando Assim Diretamente Você tem que Virar Pra cá Depois Vira pra lá Entendeu E assim Por diante Até aparecer Então Tem que ficar ligeiro Vamos Aguardar E aqui Está Galera Olha o que Eu falei Uma Hora Da manhã Exatamente A uma Hora Da manhã Olha o que Apareceu A tela Que eu Falei Galera Caraca Mano Porra É sinistro Galera Dá mó Um medo Isso aqui Cara Olha aqui Velho Porra Olha isso Família Caraca Tio Galera Dois Ou três Mistérios Aqui No monte Chile Né Mais Dois Ou três Mistérios Aqui No monte Chile Olha Que foda Apareceu Aqui Parece uma Teia de aranha Né Mas É um Cabo Uma Tela Pô Galera É um Mistério Mesmo Essa paradinha Aqui Olha isso Porra Cara Sinistro Sinistro Apareceu O negócio Do nada Exatamente A uma Hora Da manhã E uma Hora Da madrugada Família Esse Foi os Mistérios Que eu Queria Passar Pra vocês Né Que o Mano Lactós Me mostrou Então Não esqueça De avaliar E se você Gostou Deixa seu Gostei Seu Favorito Compartilha Lá no Facebook Para ajudar O canal Do Mercena Se você Não for Inscrito Inscreva-se No canal Que o Mercena Faz vídeos Todos os Dias Valeu Muito Obrigado Para todos E até O próximo Vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.